E aí galera, a gente veio trazer mais um vídeo aí, né? Talvez algum de vocês já saibam disso, mas eu fiquei sabendo agora. Pode ver que na hora que a gente atira no L e ele tá de lado, ó, o misto não pega, ó. É como se tivesse um campo de força, né? E quando o bicho tá de frente, acerta. Aí quem tá no L lá é um parceiro meu, a gente veio aqui testar pra ver se realmente é verdade e realmente é verdade. Ó, vou dar mais um tiro aí pra vocês tá vendo, ó. Ele tá de lado, você mete a Stinger, o míssel se perde, ó. O que tá foda de gravar aqui? Porque tem um vagabundo nosso parceiro naquele L lá que não entrou no grupo e ele tá tentando me matar, aquele viado óbvio. Olha lá, eu mandei mais um, ó. Ele tá atirando em mim, aquele... Aí, ó, o viado caramba. Olha lá, ele vai se posicionar de lateral de novo, a gente dá mais um tiro. Pode dizer que o míssel não pega, véi. Tchau.